Ela quer vinte na condição e as piranha se derrama É na onda da cachaça que as novinhas se assanha O DJ eu tô cogida tocando e te pega na onda do lançar Movimenta, movimenta, movimenta a tereca piranha Fica de quadro com a porra até teca, se você senta tu ganha Movimenta, movimenta, movimenta a tereca piranha Movimenta, movimenta, movimenta a tereca piranha Ela quer vinte na condição e as piranha se derrama É na onda da cachaça que as novinhas se assanha O DJ eu tô cogida tocando e te pega na onda do lançar Movimenta, movimenta, movimenta a tereca piranha Movimenta, movimenta, movimenta a tereca piranha Fica de quadro com a porra até teca, se você senta tu ganha Movimenta, movimenta, movimenta a tereca piranha Fica de quadro com a porra até teca, se você senta tu ganha Movimenta, movimenta, movimenta a tereca piranha Movimenta, movimenta, movimenta a tereca piranha O, 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 oi Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Tchau Tchau